Boa noite, seres de luz, seres maravilhosos, sejam muito bem-vindos a mais uma live maravilhosa aqui, no Ser das Estrelas. Cris, meu amor, bem-vinda, Helena, Deja, feliz em ver vocês, muito feliz, Laís, meu amor, bem-vindos. Boa noite, amor. Como está o som para vocês? Dá um ok aí. Pathy, bem-vinda. Gente, hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante, um assunto que todas as mulheres gostam de ouvir. Saudade de tu, criatura. Bem-vinda, Roberta. Veja só, nós vamos falar sobre envelhecimento. Quem é que não quer ouvir sobre este tema aqui? Porque junto com esse tema tem o rejuvenescimento dos nossos corpos. Como é que nós fazemos isso? Como? Então, sejam todos muito bem-vindos a esta live do Ser das Estrelas. Nós estamos sempre muito felizes em estar aqui com vocês em trazer mais luz desses seres maravilhosos para que nós possamos caminhar mais rápido, mais lindamente pelo nosso processo do despertar na ascensão planetária, na nossa própria ascensão. Nosso lindo processo que está começando e que tem muita coisa boa pela frente. nós não temos noção de quanta coisa ainda vamos vivenciar. Sempre mais grandiosa, sempre mais libertadora, sempre mais conscientes. gente, eu não consigo falar com todo mundo. Então, sejam todos bem-vindos. Eu fico muito feliz em ver vocês aqui. E vamos falar sobre o trauma ou os traumas e o envelhecimento. a gente precisa primeiro entender como é que os traumas interferem no nosso processo. Como é que eles chegam e ficam armazenados nos nossos campos. Nós falamos, eu tive um trauma. E o que é um trauma? trauma. Oi, Isabel, Roseli. O que é um trauma? Trauma é aquilo que nos machuca e que nós guardamos na memória. Os traumas, eles não precisam ser dessa vida para estarem armazenados nos nossos corpos. Eles podem ser de qualquer época, de qualquer experiência que tivemos. nós somos. Nós somos seres de luz que estamos vivendo uma experiência terrena. Só que nós não estamos aqui no planeta vivendo essa experiência pela primeira vez. Nós não estamos aqui, apenas neste corpo físico, vivendo essa experiência. nós já vivemos mais experiências em outras vidas, considerando que todos nós estamos no processo evolutivo e que os tempos lá para trás eram mais desafiadores do que os atuais, nós podemos tentar imaginar a quantidade de experiências traumáticas que já tivemos. Esses traumas que nós vivemos ao longo de todas essas experiências, de todas essas vidas físicas, eles estão armazenados no nosso corpo. A gente traz essa marca, porque quando eles são muito profundos, ele cria uma marca. É como se fosse um carimbo. E nós precisamos soltá-lo. Soltá-lo para quê? que aquela energia, aquele trauma que está ali armazenado, possa ser transmutado. Os traumas estão armazenados nos nossos corpos extrafísicos e no nosso corpo físico, porque as nossas células guardam todas as memórias. os traumas, eles são acionados inconscientemente. O que significa dizer que muitas vezes nós os acionamos e não nos damos conta do que está acontecendo. Nós reagimos àquilo e, na maioria das vezes, não entendemos por que tivemos aquela reação. ou por que temos determinados sintomas ou comportamentos. Grande parte dos nossos traumas, eles estão no nosso corpo emocional. que refletem diretamente nos nossos corpos físicos, porque as nossas células também estão guardando essas memórias. Para que esses traumas permaneçam e continuem ativados, eles roubam da nossa energia vital. eles utilizam da nossa energia vital, a energia que nós temos para estarmos aqui no corpo físico, para estarmos aqui fisicamente no planeta. quando a nossa energia vital é direcionada para a manutenção desses traumas, quando a gente perde a gente perde energia vital. quando a gente perde energia vital, a gente acelera o nosso processo de envelhecimento. O processo de envelhecimento é um processo natural. Aqui, nessa dimensão, tudo tem um tempo aonde há uma maturação e depois, podemos dizer, um declínio, até a finalização daquele processo, daquela experiência. Como estamos em um corpo físico, nós temos um envelhecimento e depois há uma morte do corpo físico. Se nosso corpo físico e toda a nossa energia dos outros corpos está sendo utilizado para manter esses traumas, quanto de vida nós estamos deixando de viver, não é verdade? Se nós estivermos atentos aos nossos comportamentos, atitudes e, sobretudo, às nossas reações, nós vamos começar a perceber aonde é que nós estamos presos. Por que eu falo principalmente as nossas reações? Porque as reações, elas são inconscientes. As reações, elas não são ações, elas são reações. Acontece algo que deflagra aquela memória, aquela lembrança e eu reajo. A reação é instintiva. Ela aciona o nosso sistema reptiliano. lá o nosso primeiro cérebro, que é o da manutenção da vida. Então, eu entro num estado de lutar pela preservação da vida. Ela aciona os outros sistemas também, porque ela desencadeia emoções, e sentimentos. E toda vez que nós entramos num modo de sobrevivência, onde nós vamos para o processo de fuga ou luta, e onde nós ativamos todos os nossos sistemas de defesa do corpo, nós colocamos mais energia naquilo. E nós perdemos muita energia. Quanto da nossa energia nós estamos hoje direcionando para manter esses traumas? É muito. É muito. É muito. É muito. As nossas, os nossos processos de expansão de consciência, que nos levam para o auto-observador, nos levam para um espaço onde conseguimos nos ver, estando fora, conseguimos nos ver a partir do que pensamos, sentimos e agimos. Então, no nosso processo de expansão de consciência, nós precisamos sair da reação para a ação. A ação é o movimento que eu faço a partir de uma escolha. Eu ajo. Quando a gente diz, ah, eu agi impulsivamente. A gente não agiu impulsivamente. A gente reage impulsivamente. Algo nos tocou e nós fomos movidos pelo impulso e tivemos uma reação. Conseguem perceber-se? Perceberem-se? Nesse contexto, aonde muitas vezes não pensamos o que estamos fazendo, não nos damos conta quando nos damos conta, aquilo já aconteceu. Quando nos damos conta... Boa noite, amor. Quando nos damos conta, já fizemos. Já estamos lá no meio do processo que significa que a gente foi lá inconscientemente, respondeu a um estímulo externo, que muitas vezes é um estímulo interno, porque o externo apenas acionou o que está em nós. o externo acionou os nossos traumas, as nossas marcas, que, por sua vez, criaram e mantêm as crenças limitantes. E nós vamos lá e reagimos. quando nós perdemos a energia para mantermos esses traumas, as nossas células, elas perdem vitalidade. Os nossos campos ficam desgastados. É a mesma coisa quando a gente começa a falar um monte de coisa. que não faz sentido ou que não é construtivo. A palavra é energia. O pensamento é energia. O sentimento é energia. E tudo carrega uma frequência. Uma frequência energética. Então, quando a gente reage a uma palavra, a um gesto, a um som, a um sabor, a um aroma, atuando, né, nos nossos cinco sentidos físicos, quando nós somos ativados por qualquer dessas coisas e entramos no processo da reação, nós estamos baixando a nossa frequência e desperdiçando energia, energia vital. quando nós entramos em embate, quando nós vamos para disputa, para luta, para a discussão, quando nós vamos para espaços em que nós queremos provar a todo custo a nossa opinião, quando nós queremos provar que nós estamos certos e gastamos muito do nosso tempo elocubrando mentalmente formas de justificar a nossa opinião, o nosso ponto de vista e então depois falamos, 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 falando num processo de convencimento do outro de que estamos certos e quando nós estamos nesse processo de convencimento do outro de que estamos certos nós estamos gastando a nossa energia. Essa também é uma forma de fragilização do nosso campo. nós damos muito da nossa energia vital para mantermos a nossa posição e provarmos para o outro que nós estamos certos. E se eu lhe disser que não existe certo e não existe errado? E se eu lhe disser que não existe o bom nem existe o mal? E se eu lhe disser que não existe o superior ou o inferior? E que tudo são apenas conjecturas, são condicionamentos da terceira dimensão. Nós estamos condicionados a classificar tudo a partir da nossa mente linear que acredita que tudo é dual. Que tudo é dual. A nossa mente ela vai buscar as referências que nós temos de experiências passadas para justificar as experiências presentes e para projetar as experiências futuras. Como ela vai sempre para o passado, que é onde ela tem as experiências, onde ela tem catalogado todas as referências, muitas vezes ao buscar ela se depara com o quê? Com as experiências traumáticas. As experiências traumáticas vão dizer a ela que não deve fazer daquela forma porque o resultado vai ser outro trauma. Ou seja, uma retraumatização. Porque a gente pensa, nós acreditamos que os nossos traumas e as nossas crenças limitantes estão limitadas a essa vida. Mas não. Nós somos uma sequência. Nós viemos numa sequência de encarnações e nós viemos acumulando todas essas experiências muitas traumáticas. O que acontece toda vez que a gente acessa uma experiência traumática? A gente retraumatiza. A gente vai lá e vive, revive em algum ponto aquela experiência, mesmo que inconscientemente. Quando a gente traz para essa experiência agora, um trauma do passado e vamos para a reação e vamos para o processo de justificação e vamos para o processo de luta ou fuga, nós estamos retraumatizando. Ou seja, nós estamos confirmando aquele trauma e ou nós vamos fugir ou nós vamos lutar. e nós vamos acionar todo o nosso sistema corporal, hormonal, fisiológico, para responder àquele estímulo que a gente está dando. O nosso corpo, ele responde aos estímulos mentais e emocionais. se nós estamos sempre estimulando determinados pensamentos e sentimentos e emoções, a gente cria um ciclo vicioso porque nós estamos alimentando aquilo, dando alimento, o nosso corpo está respondendo fisiologicamente, gerando todas as substâncias químicas de acordo com aquilo que nós estamos acionando, né? e se fragilizando. Se nós olhássemos para a nossa vida de forma a valorizar as coisas, as experiências alegres e felizes que já tivemos, nós teríamos uma outra resposta corporal, fisiológica. Vocês podem fazer uma experiência muito simples. Observem os seus corpos quando vocês têm um pensamento de dor ou de sofrimento. Tem um frio na barriga, tem a aceleração do seu cardíaco e tem a contração do seu corpo. todo o seu corpo se contrai no medo como uma reação. Quais hormônios, quais agentes químicos você gerou no seu corpo que acionaram essa reação fisiológica? Se você teve uma reação fisiológica, todos os seus campos correspondentes, eles respondem a essa reação fisiológica. Quando a gente pensa numa coisa alegre, feliz, que nos dá brilho no olhar, a gente cria no nosso corpo uma outra reação fisiológica porque outros agentes químicos são acionados. Nós temos também, podemos ter, né, um frio na barriga, nós podemos ter a aceleração do nosso cardíaco, nós podemos ter muitos outros sintomas semelhantes às vezes, ao do medo, ao da reação da contração, mas ao inverso do que acontece quando nós acionamos as lembranças traumáticas, quando nós acionamos as lembranças de felicidade, o nosso corpo expande, ele abre. Uma pessoa feliz é uma pessoa aberta, não é uma pessoa contraída. Todas as nossas células se abrem e vibram em outra frequência. O nosso corpo aciona os hormônios do prazer da felicidade. Porque nos dizem sempre para fazermos coisas prazerosas. Para que a gente acione esses hormônios. Esses hormônios, eles são acionados automaticamente pelo nosso corpo, que é absolutamente inteligente. e nós não precisamos pensar nem intencionar que o nosso corpo faça dessa ou daquela forma. Se nós não comandamos o nosso corpo físico nem dentro dos seus sistemas automáticos, nós também não comandamos os outros corpos. E essas marcas e esses traumas estão atuando diretamente em todos os nossos corpos, inclusive o corpo físico, causando o desgaste da nossa energia e acelerando o nosso processo de envelhecimento físico. Podemos fazer algumas coisas que podem melhorar isso? Sim. Sim. Hoje, muitas técnicas já trabalham com ativações de DNA, com ativação dos DNAs de rejuvenescimento e de vitalidade. e seres das estrelas trazem para nós, durante as sessões, muitos processos de liberação de traumas e que, ao liberar e soltar tudo isso dos nossos campos, nos traz de volta a energia vital, aquela energia que estava sendo utilizada para alimentar essas marcas, deixa de ser utilizada para isso e passa a estar disponível para nós. Então, podemos fazer o quê? Podemos estar conscientes como observadores que somos, auto-observadores, olhando para nós e reconhecendo os nossos comportamentos. Para isso, nós precisamos estar presentes no que somos, no que estamos, no que estamos vivendo, no que estamos vivenciando, e no que estamos experienciando, reconhecendo os padrões. Podemos utilizar várias técnicas energéticas para essas liberações. Muita coisa é liberada no nível tão sutil que a gente não tem nem consciência do que foi liberado. para essa liberação, o nosso ser essencial é que dá a permissão no momento em que já está pronto para liberar. Muitos desses processos são feitos das naves com ferramentas técnicas, maquinários específicos que trabalham no nível vibracional, de forma que aquela marca que estava impregnada pode ser liberada pode ser liberada rapidamente, em dolor e sem sofrimento. Mas é uma coisa muito importante. é que nós tenhamos a consciência de que tudo é uma escolha, e que nós podemos escolher vivenciar ou não. que nós podemos escolher fazer ou não. que nós podemos escolher agir ou reagir. que nós podemos escolher estarmos presentes ou não. que nós podemos escolher fazer os processos de liberação ou não. Porque, muito embora a gente a princípio acredite que queremos nos liberar de tudo, nem sempre isso corresponde à verdade. Porque quando estamos muito condicionados e passamos por processos muito repetitivos, nós nos acostumamos e buscamos repeti-los para termos, muitas vezes, o prazer que aquilo nos dá. Porque o nosso corpo físico, ao gerar as mesmas substâncias químicas no corpo, pelo ato de repetir e repetir e repetir, ele cria um vício. E quando nós buscamos sair dessa situação, o corpo começa a gerar automaticamente as descargas químicas para que se volte àquele padrão anterior ao qual ele estava acostumado e que sente prazer. Então, fazer um processo reverso requer de nós, como eu já disse, atenção, intenção, presença, estar como observador, consciente e as escolhas necessárias para fazermos essa transformação nos nossos corpos. quem aqui já fez algum processo para liberação dessas marcas, desses traumas que estão impregnados nos nossos corpos, quem já fez ativação de DNA, de rejuvenescimento de vitalidade? Quem mais? Gente, que processo tão lindo e tão gostoso quando a gente começa começa a começar a ter consciência do nosso próprio processo e a gente começa a fazer as escolhas. Mas é muito importante que a gente tenha consciência de que a escolha que eu faço hoje pode não ter um resultado imediato. e pode levar um tempo para ter um resultado que você considere visível. porque a escolha que você faz hoje veio atrás, veio depois, de muitas outras escolhas que você já fez lá atrás. e essas escolhas que você fez lá atrás ainda estão surtindo o resultado. Então, quando se faz uma escolha, é importante se manter naquela escolha. Se você está no seu processo de despertar, você vai descobrir muita coisa sobre você. e a principal de todas que você vai descobrir é que você é um ser de luz. E que todo o processo que você está fazendo é porque você está indo em direção a você mesmo. Você está indo em direção a sua própria luz. Não é ninguém que está fazendo por você. é você que está fazendo. Oi, minhas lindas. Elas estão dizendo aqui quero fazer, quero fazer também. Gente, os processos que os seres das estrelas trazem nas sessões eles trazem as frequências durante as canalizações onde todas as palavras têm códigos de luz. esses códigos de luz acionam os nossos códigos de luz. Eles entram, penetram nas nossas células, nas nossas moléculas e começam a fazer as liberações. Vocês duas, todas as duas aqui que estão falando participam das sessões energéticas com canalização dos seres das estrelas. Fazem o Abrindo Portais. Agora a gente está criando, a gente já criou, já está à venda, liberando portais emocionais. E a gente sabe que eles vêm e trazem as ferramentas, trazem e disponibilizam para nós e eles fazem isso de forma cirúrgica. Eles vão lá naquele ponto que precisa, que a gente já está pronto para saltar. Por que que os processos energéticos precisam ser feitos e a gente não passa logo para a quinta dimensão? Ora, estou fazendo tanto processo e ainda não estou lá na quinta. Gente, a gente passou milhares de anos condicionando. Quantos traumas a gente tem. Você lembra lá do homem da caverna que fugia dos animais? O quanto ele corria pela savana? O quanto ele tinha que se defender o tempo inteiro? O quanto aquela mulher se via sozinha lá na caverna cuidando do seu bebê? Que os bebês eram considerados da tribo. Então, todos cuidavam de todos. O quanto eles tinham medo de que os homens não voltassem, que não trouxessem alimento, porque elas necessitavam desse alimento para comer, para dar para os seus filhos, para se manterem vivos. E um dia eles decidiram sair dali de onde eles estavam. se tornaram nômades e foram caminhando sem destino. Então, você anda por um espaço tão longo, você não sabe o que tem lá na frente, você não sabe se você vai encontrar água, se você vai encontrar alimento. Isso tudo são traumas, são medos. Quantas expectativas e projeções havia? depois o homem começa a cultivar. Ele para no espaço e começa a cultivar. E ele não sabe o que é que vai haver. Por quê? Porque há o clima que ele não controla. Então, ele precisa aprender a controlar o clima, a época de chuva, a época da seca, a época da reprodução de cada alimento que ele está plantando. E por aí afora nós vamos vivendo essas experiências. passamos pela idade antiga, pela idade considerada a idade das trevas, onde muitos foram senhores, muitos foram prebeus, onde todos nós vivemos de todas as experiências possíveis. e nós todos morremos das mais diversas formas. Morremos aqui nos corpos físicos que estávamos naquela época, porque a gente não morre. Então, tudo isso está acumulado. Quantos amores tivemos? Quantos desafetos tivemos? Quantas traições vivemos? Quantas doenças, quantas pestes tivemos? Os nossos corpos padeceram naquela época sem medicação, sem a penicilina, sem os antibióticos. Quantos de nós fomos para a guerra? Quantas fomos mães que viram seus filhos irem para a guerra e nunca voltarem? Quantas mulheres nós já encarnamos e tivemos os nossos entes queridos indo para as batalhas e nunca mais tivemos notícias? Tudo isso são traumas de muitas vidas. Aquele que traiu e aquele que foi traído. Vocês conseguem imaginar? A gente assiste muito filme, não é? Todo mundo assiste? Quando tem um complô, uma traição formada para matar um rei ou um imperador ou alguém do poder. Todos estão envolvidos e todos estão acionando muitos padrões. e cada um reage de acordo com o que está lá nas suas experiências pregressas. Porque, como eu disse, a nossa mente vai lá atrás buscar as referências que tem para trazer para o presente, para, então, vivenciar no presente e projetar um futuro previsível, conforme diz o Dr. Joel Dispenza, no livro dele, que se chama Como se tornar sobrenatural, aonde ele explica justamente isso. Se nós queremos criar uma vida nova, a gente não pode fazer uma projeção no futuro com base nas referências do passado, porque isso chama-se futuro previsível. Previsível por quê? Porque ele está pegando as referências do passado para prever os resultados do futuro. E é assim, passo a passo, liberação a liberação, que a gente aciona os nossos mecanismos de rejuvenescimento de vitalidade. Um exemplo. Pessoas que trabalham muito energeticamente, pessoas que têm muito muita dedicação aos seus processos e às suas liberações, observem como elas têm um campo energético enorme, e quando a gente se aproxima, a gente sente essa vibração, a gente sente o campo, ele é quase palpável. E elas são pessoas que têm vitalidade, elas têm energia, e elas têm uma frequência altíssima. Quantas pessoas nós vemos com determinadas idades que nós consideramos avançadas e que são profundamente vitais? às vezes a gente olha um jovem sem vitalidade, e a gente olha um idoso com muita vitalidade. isso é energia. Isso é energia. Então, sejam muito bem-vindos ao mundo da energia. muito bem-vindos à transformação que estamos vivendo nas nossas vidas, nos nossos corpos físicos, pela nossa simples escolha de irmos para a quinta dimensão. gratidão imensa aos seres de luz, aos seres das estrelas, que nos presenteiam a todo momento com mais e mais possibilidades de liberação, de transmutação e você, ser de luz, que está escolhendo fazer esse processo, pode acreditar que você fará, porque você é um ser de luz e está escolhendo se auto-reconhecer e expandir a sua consciência na sua luz. meus amores, minha gratidão imensa a vocês que estão aqui, que me ouviram, que amorosamente estão comigo, conosco, com os seres das estrelas. Minha gratidão imensa ao Comando Estelar da Luz, e os seres maravilhosos das estrelas que estão à frente desse projeto. aos Mestres Ascensionados e a todos os seres de luz que contribuem conosco todos os dias, todos os momentos, trazendo para a gente mais expansão, mais consciência de quem nós verdadeiramente somos. Se vocês acharem que essa lei pode ser contribuição para alguém, compartilhem. mais tarde ela estará disponível também no nosso canal do YouTube. Se vocês ainda não nos acompanham, por favor, se inscrevam no canal. Nós somos novinhos, só temos um mês, mas nós precisamos expandir para que mais pessoas tomem conhecimento de tudo isso que está aí para nós. lindas, gratidão, um beijo no coração, vejo vocês aí nos nossos processos, e lá no YouTube, por favor, amo vocês do fundo do meu coração. Nós contamos com vocês para levar adiante esse projeto dos seres das estrelas. beijo, beijo, beijo. Beijo, beijo, beijo.